Olá meus amados, hoje é dia 21 de julho e é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um dia do nosso diário espiritual da fé acompanhando Santa Catarina de Sena e hoje Deus continua falando para ela suas revelações no seguinte quero dizer-te porém que somente os imperfeitos caem nesta ilusão do enlevo pelo prazer espiritual dando mais valor ao dom que ao doador os homens inflamados de caridade não pensam em si mesmos mas em mim o doador por atribuir em pouco valor ao tempo presente colocam sua felicidade espiritual em mim e não se deixam enganar se o diabo os tenta iludir manifestando seus pensamentos em forma de luz dando-lhes alegria eles sabem distinguir desapegados das consolações usam de discernimento e percebem a ilusão por tratar-se de uma alegria passageira sentem-se no escuro humilham-se então mediante o autoconhecimento deixando de lado aquela consolação e apegam-se fortemente a mensagem do meu filho o demônio confundido não mais voltará ou somente raras vezes então o que que Santa Catarina está nos dizendo aqui que a gente deve dar muito mais valor ao doador do que ao dom vou dar um exemplo digamos que você seja uma pessoa muito paciente então você diz assim ai como eu sou paciente eu sou um fundo de paciência eu tenho tanta paciência não nós deveríamos dizer assim é Deus que é paciente em mim eu sou tão pecadora eu sou tão nada se fosse ver por mim mesmo eu já teria estourado mas Deus me dá esse dom Ele é o centro de tudo Deus é paciente em mim nós temos que lembrar que nós por nós mesmos não somos nada é Deus que é em nós e assim nós atribuirmos a graça de ter a paciência de ter bondade de ter mansidão através dos dons que é Deus que nos doa e sermos gratos a Ele todos os dias então se você é uma pessoa muito alegre é Deus que é alegre em mim se você é uma pessoa forte é Deus que é forte em mim eu sou fraca mas Deus é forte em mim Ele é a minha força nós temos que sempre lembrar que Ele é o centro Ele tem que ser o centro a Ele todo louvor toda graça toda honra e todos os dias nós devemos atribuir a Ele os dons que nós recebemos por gratuidade dEle por amor Deus é bondoso e nos ama nós encerramos com o Pai nosso a Ave Maria e o Glória Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Nossa Senhora rogai por nós Santa Catarina de Sena rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém 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 Amém